É isso aí galera, estamos começando então mais um vídeo, ok? No vídeo passado então vimos como se fazia a cota de malha medieval, como se fazia manualmente. E nesse próximo vídeo agora, onde a gente vai fazer então esta toca também de cota de malha medieval, a toca medieval que os cavaleiros usavam, que eu disse até inclusive que ia revelar o segredo de ser mais fácil de fazer, é este alicate aqui, certo? Esse aqui é um alicate que é usado, certo? Este grampo aqui, que é conhecido como um grampo C ou grampo de estofador, certo? Ele é muito simples de usar, tá? Então o trabalho fica mais fácil, certo? Então esse é o meu segredo, vou ensinar para vocês passo a passo como se faz, espero que vocês gostem, tá? Porque o meu trabalho eu procuro sempre fazer de uma maneira que se torne mais fácil, tá? Se você gostar se inscreva lá no nosso canal e deixe o seu like lá. É isso aí, vamos curtir então esse vídeo. Então pessoal, para nós fazermos essa, esse trabalho, né? Que é essa toca medieval muito legal, certo? Olha só como ela é, tá? Nós vamos usar de material 3 quilos, aproximadamente 3 quilos de grampo C. Que é esse grampinho aqui, que está aqui na mesa, certo? Aproximadamente então 3 quilos, tá? Nós também vamos usar esse alicate, o qual eu já mostrei no início do vídeo para vocês. E vamos usar também uma argola, certo? Aproximadamente 2,5 cm de diâmetro, ok? Então esse é o material que nós vamos usar para fazer essa toca medieval, ok? E também temos que ter bastante paciência, porque é um trabalho demorado, mas o resultado é muito legal. Então é isso aí galera, o primeiro passo então que vamos fazer, ok? Então nós vamos usar então, como eu falei, os grampos C, com esse alicate aqui, ok? É simples de usar, você vai pegar o grampinho, vai colocá-lo dessa forma aqui, ok? E você vai pegar aquela argola, certo? E para funcionar dessa maneira aqui, colocamos já uma argolinha na argola maior, ok? Então vocês, a princípio, vocês vão fazer o que? Vocês vão colocar 16 argolinha nessa argola maior, dessa maneira aqui, ó. Ok, então, depois vocês colocaram 16 argolinha, certo? Ó, vocês vão fazer dessa maneira aqui, vão colocar tudo de um lado só, ó. Tudo assim, ó. Ó, espalhar aqui, ó. Colocando tudo de um lado. Certo, ó. E nós vamos fazer então, outra camada ao redor, com 16 argolinhas também, ok? Então é isso aí, próximo passo então que vamos fazer. Nós vamos pegar então, fazer o segundo carreiro. O segundo carreiro, você pode repetir a mesma quantidade, certo? A gente colocou 16 argolinha aqui, vamos colocar 16. Então você vai pegar duas, ó. E vai colocar uma argolinha entre as duas, ó. Certo? Ó, assim. Agora você vai pegar a terceira argolinha, tá? E vai pegar a segunda, que você já colocou, certo? A segunda e a terceira e vai colocar outra argolinha. Ó, dessa maneira aqui, ó. E assim você vai fazendo. Você pega outra, ó. Agora então pegue a quatro, sempre na mesma posição, ó. Então pegue a terceira e a quarta e coloque, ó, outra argolinha. E vai fazendo dessa maneira aqui, até chegar ao final. Aí você pega a próxima, ó. Sempre, ó, aquela que você colocou e a próxima, ó. Ok? Ó, e vai ficando dessa maneira. Ok, galera, então, aqui, então, depois que eu passei, eu fiz três camadas com 16 argolinhas, certo? Vou dessa forma aqui. Agora, eu não posso continuar fazendo com 16, certo? Eu tenho que acrescentar. Como eu vou acrescentar? Agora a gente vai acrescentar o dobro de argolinhas. Você vai pegar, certo? Vai continuar colocando aqui. Você vai pegar duas argolinhas, tá? E vai colocar... Uma argolinha. Na outra, você vai colocar uma solta, certo? Nela, aqui, ó. Uma solta e só uma argolinha. Na segunda argolinha que você colocou. Então você pega duas argolinhas junto e uma solta. Na terceira, você pega duas juntas. Certo? Então ficou uma solta no meio, tá? Ó, duas ali e ficou uma solta no meio. Então eu acrescentei já uma. Na outra, ó, você vai colocar ela solta. Ó, sozinha. Certo? E assim por diante. Quando você fazer toda a volta, tá? Então vai ter aumentado o dobro. Em vez de 16, então vai ficar 32 argolinhas. Ok? E assim a gente vai fazendo, vai aumentando conforme depois o tamanho da cabeça de cada um. Certo? Então você continua fazendo isso, ó. Umas você coloca solta na argolinha e outra você coloca junto com as duas argolinhas. Certo? Isso aí pessoal. Então chegamos agora a esse tamanho aqui do trabalho, certo? Vamos dar uma relembrada, tá? No primeiro, no primeiro até o terceiro volta, eu coloquei 16 argolinhas, certo? Mantive a mesma quantidade. Do quarto até o nono, tá? Certo? Foi para 32 argolinhas. Que eu expliquei ali no início, né? Como aumentar, né? Duplicar, vamos dizer assim, a quantidade de arruelas. Para quê? Para ela poder se estender, certo? Então até o nove, então, eu coloquei 32 argolinhas. Do dez em diante, tá? Do dez até o quinze, até aqui, ó. Eu coloquei, então, 64 argolinhas. Eu dupliquei uma vez e continuei colocando 64 argolinhas. Quando eu cheguei no dezesseis até o dezoito, tá? Eu dupliquei novamente, foi para 128 argolinhas, certo? E fui aumentando assim até chegar a esse tamanho aqui, certo? O tamanho correto qual é? Vou mostrar para vocês até chegar no tamanho da cabeça, certinho, tá? Como eu vou mostrar agora, certo? Então é isso aí, galera. O próximo passo, então, como eu estava explicando ali, quando chegar nesse tamanho aqui... Por que é que é... Quando a gente vai saber que o tamanho está certo? Quando a gente colocar aqui na cabeça, aqui, ó... E ficar bem próximo aqui aos olhos, certo? Ó, fica tipo uma touca, ó. Então, quando chegar nesse tamanho aqui, é porque a touca já está boa para a sua cabeça, né? Para você. Próximo passo, o que você vai fazer? Você vai marcar, ó, como eu já coloquei aqui, ó... Marcar aqui próximo aos olhos e colocar uma argolinha dessa. E do outro lado também você vai colocar uma argolinha. Então, esse espaço aqui é para a gente saber que a gente não vai colocar mais argolinha. Que é onde vai ficar aberto para o seu rosto. Então, você vai colocar a argolinha daqui para trás, ó. Certo? Ó, daqui para trás. Você vai colocar a argolinha. E vai fazer, então, o trabalho aqui até chegar aqui próximo aos ombros, certo? Então, você só vai fazendo essa parte. A frente aqui, então, você não vai colocar mais argolinha, certo? Vou mostrar para você como é que se faz, então. Então, esse aí, pessoal, o próximo passo, então, depois que a gente marcou com as duas argolinhas, certo? Para a gente não colocar a argolinha nesse espaço aqui, tá? Nós vamos colocar da argolinha para trás, certo? Então, o próximo passo é fazer o quê? Você vai pegar e colocar as argolinhas, certo? Vai fazendo dessa maneira aqui. Ó. Vai colocando até chegar na outra argolinha que você marcou, certo? Quando você chegar na outra argolinha aqui, quando você dá a volta aqui e chegar nessa argolinha aqui, você vai parar aqui e vai começar aqui novamente, certo? E vai fazer só nessa parte aqui, ó. Como eu expliquei, até chegar num tamanho próximo aos seus ombros. Esse é o próximo passo da nossa touca medieval. Então, é isso aí, galera. O próximo passo, então, depois que a gente terminar, então, e fazer aquela parte ali só na parte de trás, que eu expliquei ali, né? Até chegar, então, no tamanho dos ombros, tá ok? Vou mostrar para vocês. Olha só. Ó. Ok? Fiz, como eu expliquei para vocês, eu marquei, né? As duas argolinhas aqui e comecei a fazer daqui para trás, né? Daqui para trás, só atrás aqui, trazendo, então, até um tamanho que vai até próximo aos ombros, certo? Como eu expliquei. Agora, o que você vai fazer? Dependendo do que você fazer, se você quiser fazer a parte aqui quadrada, você vai começar, então, colocar argolinhas, né? Aqui nessa parte aqui, para poder fechar. Ou você também pode fazer, simplesmente fazer isso aqui, ó. Pegar a primeira argolinha aqui e a primeira daqui, certo? Ó. Ó. E colocar uma argolinha aqui e fazer um triângulo, certo? Aí vai ficar dessa forma aqui. Aqui para trás, aqui agora, o que você vai fazer? Depois que você fazer a emenda aqui, que eu já vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Vocês vão começar, então, a aumentar a parte aqui até chegar nos ombros. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer a mesma forma que você fez aqui em cima. Você vai aumentar a quantidade de argolas, certo? Ok. Então, vamos fazer o próximo passo. Eu pego aqui. Certo? Vou pegar a última argolinha aqui e a última desse lado, certo? Ó. E vou emendá-la. Certo? Dessa maneira aqui, ó. Certo? Certo? Agora ficou emendado aqui. Agora o que você vai fazer ao redor aqui? Você vai, agora, então, acrescentar uma argolinha. Ó. Agora você vai trabalhar dessa maneira aqui. Certo? Certo, galera? Então, como ali mostrei, essa aqui eu fiz a emenda, certo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar fazendo, agora com ela fechada, né? Nós vamos continuar fazendo aqui da mesma maneira, né? Como a gente fez. A gente vai encaixando. Só que nós vamos fazer o mesmo sistema que a gente fez lá no início para acrescentar, né? A parte de cima. Então, assim, coloquei uma argolinha em dois, certo? Agora a próxima argolinha eu coloco só numa só, para acrescentar, certo? Depois eu coloco em duas novamente, certo? Então, como eu fiz aqui, ó. Peguei as duas primeiras que eu comecei aqui, ok? Ó. Coloquei uma argolinha. Depois na segunda eu coloquei uma sozinha. Depois eu peguei a segunda e a terceira, coloquei outra. Agora na terceira eu vou colocar uma sozinha novamente, certo? Porque dessa maneira aqui, estaremos acrescentando o dobro de argolinhas, certo? Para depois nós pudermos fazer, né? Acrescentar nos ombros, ok? Aí conforme você vai colocando as argolinhas, você vai medindo em seus ombros. Se você ver que já está um tamanho legal, aí você pode parar, ok? Então o próximo passo é isso. Sempre coloca uma em duas e a outra em uma só, para que possam acrescentar a quantidade de argolinha. Então é isso aí, pessoal. Depois então que terminamos de colocar em toda, né? Ao redor aqui, a quantidade exata, né? Das arruelinhas, certo? Aqui eu fiz um detalhe, certo? Eu coloquei... Quando chegou aqui na frente, eu fechei cinco, né? Cinco carreiras. E depois da sexta em diante, eu comecei a abrir para fazer um detalhe aqui na frente, né? No pescoço. Ficou muito legal. Vou mostrar para vocês, né? Colocar para vocês verem como é que ficou. E ficou muito legal esse nosso trabalho. Então é isso aí, pessoal. Chegamos no final de mais esse vídeo. De mais esse trabalho que ficou muito legal. A nossa touca de malha, certo? Ficou bacana. Como eu tinha explicado ali, fiz um detalhe aqui na frente aqui. Trouxe até os ombros. Ficou bem bacana, bem legal. Mas para finalizar esse trabalho, eu queria deixar aqui ainda também uma dica para vocês, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Certo? É fácil de tirar também, ok? A dica que eu dou para vocês é assim, ó. Essa touquinha aqui, ó. Essa touca aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa touca aqui, eu peguei um boné, né? Um boné já usado, um bonézinho velho. Tirei a aba do boné e fiz essa touca aqui. Porque eu vou lhe dar essa dica aqui para vocês. Quando vocês forem fazer um trabalho na escola, tal, que vocês forem usar esse tipo de trabalho aqui, certo? Olha, aqui tudo e perto. Então é bom vocês colocarem uma proteção em sua cabeça, certo? Então eu dou essa dica de vocês fazerem, então, essa touquinha aqui de um boné, ok? Beleza, então? Então é isso aí. Nos próximos vídeos, então, estaremos dando uma dica de como fazer esse capacete espartano, certo? Também faz parte da história, certo? Então eu vou estar dando essa dica aqui de como fazer esse capacete espartano. E também estarei dando a dica de como fazer esse capacete romano, certo? Estaremos aprendendo exatamente os nomes desses capacetes. E estaremos também fazendo com vocês para nós aprendermos e fazerem junto. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá? Deixe seu like lá no nosso vídeo. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Dê essa força para nós. Então é isso aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.